Guys, eu posso pegar Sova ou eu posso pegar Killjoy O que vocês acham melhor? Minha pick, mano. Pegar Sova, mano. Você acha que sem Killjoy vai dar certo? Com certeza. Manito, eu preciso te ensinar umas coisas de composição, tá? Tá bom. Passou, passou. Não, não. Passou, passou, passou. Tá bom. Tô sentindo que nosso time são umas Nyuba, cara. Não sei porquê. Mano, já me deu um nar de... uma energia de Nyuba. Não sei porquê. Ó, 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 ó. A Jett instalou cor, não falou nada e já tá de xerife de mira aberta. Tá, eu vou pegar... vou ficar de lado pra quando vocês morrem. Quer spotar meio, não? E eu quebro spot? Pode ser? Pode ser. Não, pode ser. Eu quebro spot. Vai, gravado. Bora, bora. Eu também sou de xerife, mano. Vai, então amassa os caras aí. Meio pode não ter cuidado. Vamos lá. Você jogou a bola, você jogou. Tô desmatado. Mano, como essa bosta nosso turno, cara? Mano, deu uma... deu uma palmada pra... pra... pra parede, mano. Estudou o que esse bicho? Cacete, meu. Nada. Depois na parede eu vou espotar. Espotei. Colado bombi, colado bombi. Tomar o HS, a reina. Menos 100, eu sei. É a lata. Amarela, um. Tem bala, calma. Dois amarela. Ai, não era nem para mim essa aí, mano. Ah, mano. Eu acho, tipo assim... Vai, gente. Sexte na B. Deixa a mobile um pouco mais pro... É, para lá. Isso. Sovinha repoltar meio. Rar. Vamos caçar. Deixou. Tornando bem. Partagem, gente. Parabéns. Quero tentar cansar essa cara meio? Também? Mais dois. Dois aqui, dois aqui. Estão aqui. Estão aqui. Os dois? Também está aqui também. Vai lá, Gizzi. Boa. Eu narrei na cara. Narrei minha cara. Pare de ar, guys. Pare de ar. Primeira vez. Ah, mano. Tô com muito melhor, mano. Viper pode infiltrar meio. Cozinha best. Quebra o drone? Passa aí. Sossega aí. A Thresh tá pronta. Baixou. Eu tenho o molho. Eu tenho o feeling, né? Eu percebo, mano. Sabe como eu senti a aranha? Eu tenho isso. Eu só que parou milva, mano. Se eu passar perto assim, sente o quê? Assim, mais ou menos. Cara, outra coisa fica... Fica dura. Tronei. Muito barulho, ó, guys. Pelo menos três. É onde, né? Sova. Os Viper tá aqui também. Cinco, 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 cinco. Spike. Tem resta seis, guys. Tem resta seis deles. Resta um inimigo. Baixa, baixa. Boa. Guys, tem três lá sem dinheiro, graças a Deus. Pare de ar agora, guys. Pare de ar. Pare de ar agora. Eu tá meio. Dois e meia. Dois e meia. Dois e meia. Olha que show jogando, mano. Olha que show jogando, cara. Mano, você não pode guardar ar agora. Não é bad, mano. Não pode guardar ar. Eu não tenho que ficar olhando no meio? Cara, eu acho que se o SPO tá meio, vai parar na Insta. Porque... Se o cara tá só jogando no Cidiotas, a Viper não só vai jogar na... Bote, quebrei. O SPO aqui no meio. Tem bastante A. Subiu o Camarote. Liga a parede quando é. Liga a parede quando é. Aham. Tá bom. Vou ligar, liguei. Cortei. Segura. Tem o parede. Vixar comigo, vixar comigo. Vai acabar, vai acabar. Vou tentar mandar o JZ. Abaixa, abaixa, abaixa. Vou pular a parede quando é. Vou pular a parede de novo. Vamos pular a parede, novamente. Vou usar o JZ. Vai para a parede. Mais um direito no meu, você tá ligado. Uh! Ah, não ganhou. Mano, ninguém faz nada, mano. Caralho, o que faz? Mano, tem o UCH. Eu acho que vou assaltar, mano. Você pode estar para ali, né, então. Mais um. Preciso de cura, mano. Olha, diga aí. Dá um clique. Dá um clique quando chegar na bomba. Dracão. Vai na desbloqueira, mano. Não, na desbloqueira, na desbloqueira. Abaixa aí, abaixa aí. Valeu, seis! Não existe! Ai, 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 ai. Ah, mano. Ah, não acreditam, mano. Duas vezes! Duas vezes, cara! Eu admiro um montanha aqui. Interferta. Pega, pinga, pinga, pinga! Só fecha. Comigo, amarela. Só fecha. Puta. Não, meu time tá se forçando, mano. Revelando área. Vamos ter se pica. Confio. Nossa, que spot ruim, mano. Tá feio, tá? Pelo no meio. É, tá feio. Vamos voltar. Ah, achei você. Ah, pode até passar a coxina então, mano. Passou, mano. Viper e reina. Viper e reina, talvez. Tá contigo, maninha! Quebra a parede? Errou! Dois meados, mano. Dois meados, mano. Seja aqui da nele. Pera, 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 pera. Seja amarela. Dois branco ou amarelo? Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. É, bravo, bravo. Bora, guys. Mano, tenho que matar, mano. Dois ou três por game e ainda mesmo assim, tá foda, tá ligado? Tô sentindo que... Que está de balanceão, João, tá ligado? Valanciado o quê? Os times? É, acho que jogando juntos está de balanceão. Bota a gente um pouco bem para baixo. Pode ser. Aham. Vai amarelo, vai amarelo, vocês. Não se vai aí não, mano. Vai amarelo. Eu chamo a, eu chamo a joga. O idiota a meia. Dois amarelo. Pra fazer o quê? Estrude ele! Mostra! Você não matará meus aliados! Eu, 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 eu. Mas não posso passar mal. Boa. Mas, ó. Desarmando. Boa. Pistolzinho, eu começo a acreditar, hein? Mano, eu tô matando três por round, mano. Mataram três por round, PCK. Não mataram três por round, PCK. Não mataram certo, cara. Jetzinha, tem spot, tem drone, tem informação, tem trade, tá? No molho verde, no molho verde. Pode ficar livre. Perfeito. Perfeito. A Dizzy. A Dizzy tá no ar. A Dizzy achou um alvo. Não foi em paz. Mais um, mais um, mais um, mais um. Dois, dois aqui, socorro, socorro. Vai ter que abrir junto. Três, dois, um. Boa. Ai. Olha a costa, vai. Tá bom, tá bom. Drone amarelo pra você, gente. Espera drone, espera drone. Vai, vai, vai. Nada de cara. Bomb. Vai acabar o all, moleque. Vai acabar o all. Tem gente ali. Vai derrolando. Valeu, galera. Vence da equipe. Opa. Achei que ia abrir pela costa, por isso que ia abrir pra frente. Mano, vamos fazer um padrãozinho aqui pra B. E aí os caras vão entrando nessa A, no contato. Pode ser, pode ser. Eu vou funcionar a Bang também. Ai, quebrou muito. A Dizzy tá no ar. Localizando. Você foi bem. Eu tenho um ult, tá? Dá pra entrar muito pra essa... Mano. Ó, eles tão comendo. Eles pegaram fake, guys. Tá. Vamos botar a laje, velho. Vou ligar a bola meio, tá? Ok? Ué, valeu. Passa tudo. Deixa que eu fico pra trás. Vai acabar. Nice, nice. Não tô aberto quem é, guys. Tá aberto, aberto. Planta spike, wing. Mano, eu vou ficar perto pra lutar. Vou ficar perto pra lutar. Mano, vou lutar agora, ó. Lá vai a Flash de novo. Flash acertou, eles. Ele é da onde, cara? Excel. Vou tentar trade-offs que você pegou, mas a casa já tinha caído já. Ah, não ponta no céu? Não. Nossa, eu juro que tinha escutado, hein? Ah, essa B. Essa B tá muito fácil de empurrar até aqui, mano. Vamos empurrar e a gente vai no segundo tempo da parede? Bora. Vou botar amarelo, Jet. Vou botar amarelo. Posso abaixar? Você joga no segundo tempo? Ninguém. Tem 3 segundos ainda. Tem 3 segundos de parede. Ah, só pera. Espera, espera a parede. Espera a parede. Baixei, baixei. Recarregando. Nossa, essa é a minha. Mano, tá lá no follow-up. Boa, guys. More round. Caralho, mano. Caguei muito nessa 6, mano. Tadinho. O cara ficou tonto, tá? Tadinho, mano. Eu ficaria muito puto. Vou quebrar o spot aqui do salão na meia, mano. Andale! Marcou o avançoar também? Acima e avante. Embaixo, 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 embaixo. Tadinho. Foi bem. Falou. 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 Só pera a parede. Só pera a parede. Tem 3 segundos só. Vou baixar. Vou baixar. Espera voltar. Espera voltar. Espera voltar. Um bomb. CT. Vaiper. Deixa que eu te falo, mano, pra subir essa. Que eu estou no meio do bagulho. É que faltava 2. Eu tinha 20 só de energia, mano. Na barreira. Mas eu sei. Mas eu sei. Mas eu estava pedindo, mano. Desce. Aí você subiu do nada, tá ligado? Eu tinha que mandar um monstrinho. É o ult. Vamos pra B, velho. A gente está conseguindo ganhar espaço nessa B, mano. Peguei. Inimigo. Caiu, caiu, mata. Caiu, mata. Caiu. Ai, estamos parados. Pegou 2. Pegou ele. Vai, boa. Lanta Spike, win. Ainda gás. Mais um meio. Sova meio. 3. Spike rolando. Valeu, amiga. Carta mini. Boa. Não pra costas, mano. Nada CT. Boa, boa, boa. Nossa. Nossa, Sad. Amassou com essa ult. Não, imagina, gente. Tamo junto, mano. Vamos fazer aquela lá. Eu e o Sova pra cá, mano. Deixa a gente limpar aqui. Vocês vão contratuar. Tenta pegar uma kill. Tem ult da Sage. Bora, bora, bora. Eu e você aqui, né? Posso quebrar a ult aqui? Show view. Beleza. Ativando o drone. Jet, cara. Vou exputar, vou exputar, vou exputar. Sai. Meio Sova, meio Sova. Vou plantar lá em cima do Bomb. Beleza. Nada direita, nada esquerda. geladeira. Embaixo do Bomb, nada. É Celso, ó. Abre o sal. Abre o sal. Abre o sal. Não existe. Ok. Tava geladeira. Fechei, fechei, fechei. Boa, Gets. Boa. Bela, bela. Tô gostando, Viper. Tô gostando, pro atividade. Vai lá, Getsy. Nada embaixo. Nada amarelo de cara. Tem um costas. Amarelo, amarelo. De vida. Boa. 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 Eu acho que você sair, já eu subo a posição dele. Mais uma reina aqui. Eu quero salvar o saco. Reni Viper, Reni Viper. Só vaza, gente. Ah, nossa, cara. Não pode ter neio aqui. Vem comigo. Ele não tem não, ele não tem não. O Sadak vai ficar pra trocar de jogo. Cuidado. Caralho, mano. Pô, Sadak. Tem uns camp de VP que rola que você ia se dar bem, mano. Você leva jeito pro jogo, tá? Cara, você acha que tem uma chance para, tipo, virar profissional, mano? Aí também é forçar a barra, mas ganhar uns 400 de VP. Eu mesmo já faturei uns 600, 800 uma vez. Mano, como que você tem cara pra falar essa coisa? Unidos! Dois amarelos, dois amarelos. Quebrai, quebrai, quebrai. Quebrai, quebrai. Quebrai, quebrai. Quebrai, quebrai. Mais dois. Ai, costas, costas, costas. Ai, que no chão. Ah, valeu, mano. Nossa, essa reina me atropelou, mano. Não, surte e vai, mano. Acho que em qualquer lugar, só vai, vai, peruta e marcha. Beleza, mano. Mas fica ligeirinho então com as costas, velho. Tem que ficar olhando, mano. Beleza, mano. Olha o... Beleza. Lê a parelha, lê a parelha. Ligue aí. Pode tentar dominar aí, mano. Vamos começar a juntar, então. Fala quando for pra baixar, mano. Baixa, baixa. Deixa, não fez barulho nenhum na B, quase. Acho que você faz um barulho aí, Sadak. A gente joga aqui. Tá muito na cara com vocês. Ah, dronou. Desconto, 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 desconto. Não vi a Seix aqui. Paredão. Não vi ninguém, não vi ninguém. Bora, bora. Mano, a Seixão e a Seixão estarão aqui, viu? Três caras aí. Vai trocar tira? Não, vai trocar tira? Não, vai trocar tira. Vou usar um cinto e vai de bom, meu Deus. Boa mais isso. Beleza, pessoal. Ai! Valeu, mano. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Cola ao seis, limpa ali, limpa ali. Cola ao seis. Pode ligar ou não? Liguei. Vá. Parede da Sage, nada atrás da parede. Nada amarelo . Licença e são meninos já alimô, cabo. Voltar, dão. Tu o Uo? Valeu, valeu. Aqui é um veneto. O winga plantou mano, que herói Meu deus amém senhor Troca de lado Mesma coisa foi esse round guys, os cara mano só ta rotacionando Só ta jogando pra onde ta a parede da cija velho Ih meio em, dois meio em Vou abrir a panela Não, não, não Mano ó, vou subir bola, alguém da um click Depois a gente abre a parede, subiu bola Da um click Amarelo Meio, meio, meio Um branco, um amarelo Foi isso Valeu mano Duas vezes você não vai fazer a mesma coisa comigo né mano Ficar ali Eu acho que a gente ta jogando direitinho velho Estou precisando de você DCK Estou precisando muito de você nesse overtime Bora Marelo Já para a parede, já para a parede Já para a parede, já vou por trás Liguei, liguei Tem 40 só nele Tá bom, tô pra trás não tô Vai acabar o all tá Isso é um amarelo Amarelo, tá? Quanto era, Piker? Amarelo, preso. Dê a pareia quando puder. Ai, não deu, mano. Menos 100, né? Peguei em cima. Meio. Tô precisando de mafar a frente, mano. CT, CT e meio. Cora-me, 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 cora-me. Mano, abre CT, abre CT, abre CT. Abre. Pronto. Último meio, só. Fecha, fecha, fecha. Fecha. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Mano, sai jogando. Vai lá pra trás. Vai correndo, Sage. Boa, cara. Boa, cara. Sabia, cara. Sabia. Dronei. Tem muita coisa, muito rápido. Reina Soba. Reina Soba Viper comeu. Boa, valorizou. Em cima. Não consigo, 66. Peguei. Mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Canecha, canecha. Explode eles, mostra. Acho que cane também. Comigo. Nice. Manito, Manito, eu tô aqui, mano. Eu tô aqui, mano. Eu tô aqui, mano. Vai, manda aquela verão. Vai para a E, mano. É só CK, mano. Pra minha wall ou deixa a wall pegar? Deixa a wall pra ver. Estotou. Aqui, ó. Ok. Vai. Nada embaixo, nada direita, nada esquerda. Agora, cuidado do wall, hein. Não tenho aí, cuidado. Olha a costa. Olha a costa. Olha a costa. Olha a costa. Nada a costas, guys. Caralho. Valorizou, valorizou. Direita, boa. Vamos. Não é mal, guys. Boa, boa, Manito. O cara continua atirando a lica. Tamo bem, mano. Tamo bem. Valeu, abraço, lindão. Boa jogo. Abraço, abraço, abraço.